E temos o nosso último objeto Oh, tínhamos O nosso último objeto Eu seguia sempre, qual é a cena? Bem, eu tenho que fazer aqui qualquer coisa, de certeza Então Tá bem, tem que procurar as pecinhas É isso? Tá aqui agora Porra? 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 F*** O olho não era da filha pois não É que Começa a cheirar que era F***ing hell 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 Ok, e agora? Preciso da pecinha? Não estou a mexer no comando, não sei se isto é o problema do comando, mas está-me a dar um motion si que nasce de rival. Não estou a mexer no comando. Posso ir embora? Não estou a mexer no comando, não estou a mexer no comando. Não estou a mexer no comando, não estou a mexer no comando. Oh! Não estou a mexer no comando. 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 Qual é o código? Não estou a mexer no comando. 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 É bem tente mas Está quieto Eu só queria ir ali Não quero saber disso 042 042 042 042 042 042 042 042 Olha o pen do coiso Estou a sonhar É do filme do Nolan Era só para isto? Ok E agora? E agora? É? 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 Alguma coisa me está a falhar Olha boa por um quadros na panela assim é que é como o que é quadros Cultura Opa isto Ai credo Ok provavelmente Espera aí Espera aí Posso ir primeiro ao cofre Piscar o peão Ok Não consigo apanhá-lo Pensava que só podia ter duas coisas Afinal não Posso ir? Alguém me explica o que é que está a passar Que eu não percebo Ah ok não percebo Ui Não consigo apanhá-lo Não consigo apanhá-lo Não consigo apanhá-lo Olha Eu vou mexer daqui, meu Deus, eu tenho um braço tão longo. Porra. Tô tentando seguir o som. 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 Agora eu não consigo passar para lá. Tô presa. Tchau, tchau. 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 Vamos embora. Pues... Eu não consigo sair. Tchau, tchau. 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 É o único que está sentindo. É o único que está sentindo. Ah, por acaso não sei o que é que hei te fazer. Ah, me lost. Ah, posso aqui investigar? Ah, me lost. 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 É um loop E eu posso continuar onde fiquei, ou seja, posso ir ver se consigo determinar os retos Bem, amanhã começa o herança, agora já é tarde E até amanhã